Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Bom, no vídeo de hoje, né, eu vim trazer a resenha sobre esse lançamento aqui de Eudora, né. Sim, eu vim trazer na amostra por quê. Porque... vocês não sabem por quê, né. Porque geralmente eu gosto de trazer o perfume ao vivo e a cores, né, quando eu tenho ele. Também é óbvio. Mas... enfim. Bom, então vocês já perceberam, né, que o fundo aqui hoje tá diferente, né, porque tá de noite lá, não pega luz direito. Mas então, a gente tá aqui com esse painel, né, maravilhoso, porque a gente é pobre que a gente faz cola pra pôr de revista e me finge que é retro. Mas sem parar de enrolação, antes de mais nada, né, deixe aquele like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo pra ter sempre novidades, então bora lá. Bom, gente, hoje eu vim trazer pra vocês aqui a resenha sobre esses dois perfumes aqui, né, lançamento aí dos namorados, que é o Club Six Class Feminino e o Club Six Class Masculino, né. E eu fiquei muito, assim, admirado, né, por ter um perfume feminino nessa linha masculina e é bem interessante, né. Vou começar primeiro por esse feminino aqui, ó. Tá? Eu usei... Ah, vem, geralmente vem três, né, na caixa da Eudora que eu pedi. Bom, esse perfume aqui é classificado como um frutal amadeirado, né, Ele tem a framboesa na nota de saída dele, ele também tem o sândalo, o musk e de fundo ele também tem o caramelo, né. Na saída dele você já sente aí essa framboesa aí dando um frescor pro perfume, né, e é muito gostoso, né, é bem presente aí. E ele tem o sândalo aí e o musk, né, dando uma sensualidade, digamos assim, que é um perfume sensual, né. E ele tem o caramelo também, que você sente aí o caramelo logo assim, depois da saída, passa um tempinho, você já começa a sentir o caramelo, entendeu. E esse caramelo, gente, ele me lembrou aí o Dream da Shakira, entendeu. Ele é mais fresquinho, né, digamos assim, não é aquele caramelo potente não, é um caramelo bem assim mais leve, mais light, entendeu. Mas você consegue aí sentir esse caramelo aí dando essa doçura pro perfume, né. O sândalo e o musk aí dando esse lado mais sensual, um tanto quanto cremosinho, né, que eu achei esse perfume aqui com a saída fresca, mas era um perfume cremoso, entendeu. E já a fixação, gente, não durou muito lá na minha pele não, entendeu, fixou umas 5 horas aí, estourando 6 horas, se você rezar muito, ele vai continuar na sua pele, né. Agora a sua eu não sei, mas a minha foi isso que aconteceu, né, porque cada pele é uma pele, né, e é bom a gente testar. E eu gostei do cheirinho sim, minha mãe amou super, né, ela ficou assim, sabe, exalando aí durante as primeiras 1 hora e meia aí pra 2 horas. Eu consegui sentir o perfume aqui quando ela tava passando e tal, e em mim eu só senti isso mesmo mais rente a pele aí, né. Mas tá aí, uma ótima proposta dele. Agora já esse perfume aqui, o masculino, o club 6 masculino, gente, esse perfume aqui na minha pele foi incrível, sério mesmo, tá. E ele tem uma fixação assim maravilhosa, né, ele é um furger adocicado, né, e eu amo perfume masculino nas pegadas, né. E esse daqui não ia ser diferente, que eu amei. Ele tem notas de madeira aí, só que não é nada pesadão, não, que nem aqueles perfumes masculinos madeirados bem fortes, entendeu, que chega arregaçando sua cara. Não, esse daqui já puxa mais o lado adocicado, entendeu. E ele tem especiarias, gente, que eu amo especiarias, né, deixando uma coisa bem quente no perfume, entendeu. Só que ao mesmo tempo ele é fresco, ele tem essa flor de cedro aí, né, dando um frescor pro perfume, sabe. E a saída dele aí é uma saída assim que, digamos assim, chega a dar uma ardidinho aí, né. Mas ao mesmo tempo um frescor, entendeu. E ele é muito bom, gente. E ao longo do tempo, quando ele vai passando ali, vai ficando uma coisa mais adocicada, entendeu. E ele me lembrou o Lemale Intense, não sei porquê, mas me lembrou, né. Isso foi o meu olfato, eu que senti isso, mas me lembrou, entendeu. E eu amo demais aquele perfume, entendeu. Ele é bem intenso, bem denso. Mas esse daqui, ele só me lembrou, e sabe, é coisa de momento mesmo. E eu gastei muito desse perfume, gente. E vale super a pena, tá, porque esse perfume aqui fica só na minha pele sete horas. Se eu não tivesse tomado no banho, eu acho que ficaria muito mais, tá. E ele foi projetando assim, gente, a todo momento comigo. E quando movimentava, eu senti o cheiro, sabe, mais de duas horas aí, projetando gostoso, tá. Bom, cada pele é uma pele, né, então é isso, né. Gostar, eu gostei super. Mas eu gostei muito mais desse, que fixa umas sete horas na minha pele, né. E esse daqui tem uma fixação assim, de umas cinco horas, como eu falei, eu não curti muito. Mas ele é um doscado assim, gostoso, de boa, e bem light aí, né. Bom, gente, então é isso, né. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aquele like aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilha esse vídeo pra ter sempre novidade. Um beijão e até o próximo vídeo.